Bronquite é sobre esse assunto que nós vamos discorrer com vocês aqui nesse vídeo de número 124 da nossa série de florais quânticos. Mas afinal de contas, por que surge a bronquite em nós, hein? Como que é, Geraldo? Explica um pouquinho pela linguagem do corpo como que acontece a bronquite. Naturalmente se percebe muito crianças com bronquite, jovens com adultos, pessoas já de idade com bronquite também. A bronquite nada mais é do que uma inflamação dos brônquios. Mas vamos olhar assim, o que é uma inflamação? O que está causando essa inflamação? Nós vamos discorrer sobre os fatos de como o nosso corpo responde ao ambiente. E na nossa visão e na visão mais ampla, a bronquite tem a ver realmente com uma estrutura emocional dentro do lar. E essa estrutura tem a ver com os pais, com os pais que são descompensados emocionalmente, pais que gritam, pais que têm temperamentos e comportamentos que não agradam uma criança. Então a bronquite realmente aparece na infância. Ela é na primeira infância dentro daquele ambiente onde nós vivenciamos aquela estrutura da família. Então a bronquite, ela tem essa resposta do nosso corpo, como se inflamasse, como se eu não consigo mais respirar, como se eu não consigo mais sentir a alegria da vida. Isso mesmo. Então assim, o maior calçador da bronquite é o desentendimento familiar. Observem em nossa casa se você tem o seu filho, a sua filha com bronquite, ou até mesmo um adulto. Como que é o comportamento dessa família? Acontece sempre aqueles conflitos, aqueles gritos do nada, de repente está tudo bem, começa aquele conflito, gritar, falar, como que é em nossa casa, hein? E parece que isso tudo é natural e normal, mas quando nós atendemos aqui as crianças, os jovens, os adultos, que nós vamos para esse processo investigatório para buscar realmente as origens daquilo que está se manifestando, naturalmente nós vamos ver essas dissonâncias e discrepâncias ligadas ao relacionamento afetivo dentro de casa. Isso mesmo. E quando a desarmonia no ar é bastante intensa, acontece lá vários problemas respiratórios. Então esse é um dos casos da bronquite, mas sinusite, renite, também ela tem outras causas que também tem contexto familiar que nós vamos trazer para vocês em um outro vídeo também. Então quando acontece esse caso de bronquite, a nossa indicação, uma das indicações florais é o corretor estênico. Ele vai ser muito legal para corrigir essa questão de bronquite. Então olha só, mais um caso que nós ainda não colocamos aqui, é quando aquela mãe, que ela tem muitos ciúmes ali do marido dela. O filho sente isso, ele entra ali naquela... Psicosfera. Isso, psicosfera da mãe, principalmente se a criança tiver de zero a sete anos, ela vai sentir tudo isso e daí também desencadeia bronquite. Então olha só como que é legal as famílias saberem um pouquinho disso, porque a gente sempre atende aqui diariamente pessoas que têm essa questão, bronquite, sinusite, renite nas crianças e é sempre correndo para o hospital e sempre com bombinha, sempre com um monte de coisa, remédio e tudo mais. E basta entender realmente sobre comportamento, não é mesmo? Mudar um pouquinho esse comportamento, de repente usar um floral também para melhorar as emoções ali da família. Então olha só que legal. Então se você realmente quer melhorar esse seu quadro aí da sua família com bronquite, aliviar as crianças desse problema, agende conosco uma consultoria de saúde para que a gente possa te dar esse direcionamento de qual melhor floral usar para você, porque daí nós vamos fazer aquele protocolo de forma bem individualizada para a sua criança, para a família toda também, para que esse equilíbrio reine no ar e para que vocês fiquem bem. E com isso, quando as emoções se equilibram, você vai deixar de gastar muito dinheiro na farmácia, porque a gente sabe que realmente todas essas doenças acabam indo bastante recurso para a farmácia, não é mesmo, Geraldo? Então invista em saúde, faça esse contato conosco, deixe eu e a Cláudia conversar com você para entender o que é essa sua criança, essa criança que adquiriu, que pegou essa sintomatologia lá na infância da bronquite e vem carregando até os dias de hoje. Deixe-nos ajudar você. E assim, quero realmente agradecer a você e pedir que você encargue esses vídeos. É muito triste, né? Eu já vi as pessoas com as crises de bronquite, a pessoa tem uma sensação de que não existe mais ar no rumo e que ela vai morrer. Isso só traz mais as recorrências de medo, de tristezas e vai potencializando e desencadeando outras coisas que são extremamente nocivas. Então deixe-nos ajudá-lo. Isso mesmo, olha só. E deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque ó, para nós ele é muito especial. E também, como o Geraldo disse, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, esse é o momento de você fazer a sua inscrição e receber os nossos conteúdos semanais. Assim você vai colocar o seu sistema familiar aí, ó, em ordem. Tudo que a gente ensina aqui todas as semanas. E assim lhe desejamos toda a saúde, todo o progresso, toda a prosperidade. A nossa gratidão. E assim lhe desejamos.